Em 1776, uma paralisação dos empresários pela maior ordem social e por uma economia favorável a seus interesses, interrompeu os trabalhos em todo o país. Nessa época, os círculos bem informados sabiam que havia meses. Sucediam-se infindáveis reuniões entre militares e representantes dos mais variados setores do poder econômico, integrantes do chamado Grupo Perriot, cujo maior destaque era José Alfredo Martínez de Hoz, vencedor em Vília Constitucion. Empresários, diplomatas, economistas, membros do Jockey Club e da Sociedade Rural, membros da inteligência e representantes de instituições tradicionais, todos concordavam com a necessidade de pôr um fim ideológica e materialmente na estrutura social herdada do peronismo. O que conta o Dr. Martínez de Hoz, que as reuniões para preparar o golpe começaram no começo do ano 75, na sua estancia de Cobo, onde iam os membros das Forças Armadas, e se ia perfilando, de alguma maneira, o plan econômico, o plan social que ia ter a dictadura, e o plan cultural também. O 75% dos executivos ou dos funcionários do governo do 76 eram executivos dos grandes grupos e empresas econômicas. São eles os grandes promotores e beneficiários desse golpe militar. Todos esses especulavam porque eram os dueños do poder, eram os dueños da riqueza da nación, e eles, então, seixam unha distribuição do ingresso público da maneira que máis convenía a seus interesses particulares, associados e de famílias. O golpe de segundo ano de hoje, em perspectiva, foi um tradicional golpe argentino, porque o dieron os militares em nome do nacionalismo e terminavam governando os liberais, que foi o que passou aos militares sempre. No início de 1976, mais de 500 pessoas haviam sido assassinadas por razões políticas. A economia argentina estava fora de controle, e as autoridades não conseguiam conter os protestos e rebeliões que explodiam por todo o país. Grande parte da imprensa argentina exagerava a realidade, o que minava dia a dia a governabilidade de Isabel, e ainda acompanhava a gestação da intervenção militar. Estava sendo um tempo novo, e essa noite eu disse por televisão, no que era o meu sermão, no editorial, senhora, por que não nos libera de você e se libera a você de nós? Em meio de tudo isso, eu não movi um dedo para voltear um governo, porque já estávamos acostumbrados, que os governos que se volteavam, veniam outros que eram peores. Um dia tínhamos que quedar com algo na mão, não? Enquanto o Buenos Aires era invadida por repórteres que aguardavam o desenlace dos acontecimentos, nos quartéis do exército, o general Roberto Eduardo Viola redigia em segredo o plano de batalha. As coordenadas da operação eram as seguintes. Haveria um dia D e uma hora H, que só seriam revelados no último momento. Ao chegar a hora H do dia D, as tropas se deslocariam para escolas, universidades, hospitais, redações de jornais, sedes de partidos e dependências públicas, como o Palácio do Governo e o Edifício do Congresso. Todo o movimento das tropas seria acobertado pelo pretexto da luta antiterrorista. O plano estabelecia prioridades de captura. Em primeiro lugar figuravam guerrilheiros, políticos, sindicalistas combativos, economistas e jornalistas, que seriam detidos pelas forças militares. Logo depois vinham colaboradores e simpatizantes dos grupos guerrilheiros e sindicais, que seriam detidos pela força policial. Por fim, ficou estabelecido que a primeira fase do plano seria a detenção de Isabel Perón. Para o comando da Fuerza Aérea de Operaciones, para o personal de todas as unidades dependentes, os inimigos são os indecentes e os marxistas. O plano de batalha do 24 de março de 66 foi elaborado pelo general Cardoso e o general Viola, e era um plano muito minucioso, onde inclusive se contemplava o sequestro de filhos, o roubo de bienes, o inimigo deixava de ser um ser humano, simplesmente se transformava em uma peça, em um botão de guerra, ele e suas propriedades, suas famílias, e isso se pôs em marcha a partir do 24 de março com uma enorme eficácia. A cada dia o governo entregava mais poder às forças armadas. A classe política não conseguia chegar a um acordo para deter o iminente golpe de Estado, e a maioria da população começava a enxergar a intervenção militar como fator de tranquilidade e segurança. Eu mais tenho um recorde de alguém, e isso eu acho que é a primeira vez que eu vou contar, alguém que me disse que ele havia visto ao general Viola, ele disse, e quando ela vai enxergar na senhora Peroni? O general Viola disse, mire, não sei quando, mas não se apure, porque você não sabe o que somos os militares governando. Às 7h45 da manhã de 15 de março de 1976, uma bomba detonou no interior de um carro estacionado no pássio do edifício Libertador, sede do comando em chefe do exército. O atentado seria contra a vida de Jorge Rafael Videla, que como ainda não tinha entrado no carro, não foi atingido. O problema para os militares era uma questão de tempo, porque em outubro de 1976, e agora eleições, estava conformando um frente opositor de centro-esquerda muito importante, onde estavam figuras como Cámpora, como Alende, e um pouco toda a oposição reunida, e eu era tendo chastas importantes, eleitoralmente falando. Uma proposta minha, no gabinete, era antecipar as eleições nacionais e elegir um novo presidente, que com isso se podia acalmar as forças armadas. Os militares precisavam do plano econômico definitivo, que durante meses a oligarquia havia discutido com os sócios do capital internacional. Na madrugada de 23 de março de 1976, no apartamento do almirante Macera, na Avenida del Libertador, teve lugar uma reunião particular entre os comandantes e Martínez de Oz. O convocam para uma reunião onde lhe pedem que seja a cargo do modelo econômico, onde ele, evidentemente, sienta as bases do que vai ser o perfil da Argentina que está por vir. Foi o que capitaneou a reconversión hacia um país agroexportador de novo, o que começou a fazer que as condições laborais fueran cada vez mais duras para os obreros de novo. Foi o que começou a armar esta nova e triste Argentina. Eu não sei se foi uma estratégia determinada, se estudiaron como o iban a fazer. O que disse que a sociedade argentina, em todos os sentamentos, queria sair da Senada de Perón, como quiso sair de Ilía, como quiso sair de Frondizi, como sempre quiso sair, até que veio o golpe civil, no qual já não dependiam de militares, dependiam de Valde. Se uno o vê desde hoje, sim, se desarmou o aparato productivo argentino, mas muito mais depois o desarmou Menem. Há uma coisa importante que é o tema da deuda. Durante a justiça, apenas assume Martínez de Óscar, ainda acho que nem sequer havia assumido o presidente do Banco Central, se toman préstamos a nome da Argentina por particulares. Se uno o vê nessa perspectiva, sim, houve uma linha gruesa que une todo, porque durante o golpe foi o período de maior aumento da restante na Argentina, durante Menem foi o período de maior aumento da restante na Argentina. Embora o movimento de tropas em todo o país tivesse começado poucos dias antes, amanhã de 23 de março de 1976, pronunciava mais um dia de rotina para grande parte da sociedade argentina. Mas no Congresso Nacional, nos edifícios públicos e nas sedes de partidos, registrava-se intenso movimento. No Palácio do Governo, o ministro da Defesa, Alberto de Eça, propôs um encontro com os militares para obter uma definição sobre o golpe. O desgaste do governo democrático tinha atingido o limite. O momento da intervenção havia chegado. Senhoras e senhores, pedo desculpas. Não sou muito amante dos poetas, mas eu segui um poeta de minha terra. Todos os incuráveis têm cura. Cinco minutos antes da morte. Argentinos de todos os rincones, civiles de todos os lugares, militares de todo o país, brigadieres e marinos. Para que ligar a os últimos cinco minutos? Desearia que os argentinos não começáramos a fazer a conta.